Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE O vídeo de hoje é uma notícia meio triste aí pra nós, como vocês viram no título Motinha aqui ó, deu ruim Antes da gente ir pro vídeo rapaziada, só pedir pra vocês fortalecer a gente ó Deixando o like no vídeo, isso ajuda demais Se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificação pra você receber quando vir vídeo novo A gente tá postando aí 3 vídeos por semana Essa semana ficou sem vídeo devido a esse motivo aqui da moto A minha mão aqui também já tá um sinalzinho Mas é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Tá aí rapaziada, sem enrolação, o estrago, olha só Até que não foi muito rapaziada ó, a seta estragou aqui ó, zoou A frente ralou aqui, a moto tá suja rapaziada, porque eu caí na cidade de terra né, na roça, na poeira Certo ó, aqui, tá suja E eu não pude lavar porque eu tô meio zoado ainda Então eu não pude lavar, eu pedi pro Euler vir ajudar eu a lavar hoje pra gente gravar Ele vai vir hoje daqui a pouco ajudar eu gravar, lavar e gravar Mas eu tô gravando já pra vocês porque eu pedi pra uma pessoa vir trocar o pneu pra mim E nem vou mostrar nesse vídeo qual pneu que é Mas aí é meu tio que tá vindo trocar o pneu e eu não posso trocar o pneu antes de mostrar a moto né Que aí depois fica invertido É isso aí, ralou a seta que eu comei de mostrar A frente aqui ó, ralou bastantinho até O paralama ralou aqui Manete, ralou a pontinha O retrovisor já tava ralado de outros tombos que eu caí Ele, quando bateu, quando eu caí ele entortou pra cá assim e não acabou ralando muito Então, aqui também ralou pouquinho ó O que estragou mais é a aba que quebrou, porque a aba paralela né rapaziada Graças a Deus, não riscou o tanque Né, eu vou passar uma massinha de polir aqui e tal, vou ver Mas eu acho que não ralou assim, não ralou o tanque, eu vou conferir Certo rapaziada? Tomara que não tenha né, ralado Aqui, o protetor de caridade ralou, mas ele já serve pra isso O maior estrago é o estribo que quebrou ó Até agora ele não tinha saído não rapaziada Eu vim andando com ele ainda Eu tava meio longe de casa ainda, uns 2km de casa E eu vim andando ainda E agora que acabou de quebrar O que que eu vou fazer aqui rapaziada? Eu vou trocar, eu já comprei o outro tá, tá ali no canto Vou trocar o estribo e esse daqui eu vou soldar ele e usar na outra moto velha que eu tenho aí Certo? Deu uma raladinha Aqui ó Mas isso aqui é bem pouco tá, é imperceptível E na alça aqui traseira, certo? Eu vou ver o que dá pra fazer Esse aqui também ralou, certo? Mas isso aqui eu não comprei pra trocar, vou ter que comprar Eu nem reparei que tava ralado aqui A gente fica numa febre né, pra ver, pra arrumar a moto e Esquece das coisas Então é isso aí Tá vendo rapaziada? Meu pneu tá muito careca Muito careca Não tanto né, o cara da Honda diz que dá pra rodar ainda Mas tá bem carecão Então eu acho que é isso que facilitou a queda também né E a estrada muito coerenta e tal E é isso aí rapaziada Então Vou virar aqui e conversar com vocês um pouquinho rapaziada Vou sentar aqui É rapaziada, é isso aí ó A mãozinha como é que tá Eu tô olhando pro lado porque Não tenho costume ainda de ficar olhando direto pra câmera Mas tá aí ó O raladinho Tem um ralado no joelho Não vou mostrar porque tá muito feio Ficou fundo, um buraco no joelho Não vou mostrar porque tem gente aí que Ou melhor, vou mostrar pra vocês Tá secando já né Porque faz uma semana Eu caí no domingo Domingo dia 25 Domingo dia 25 eu caí Hoje já é sexta-feira dia 30 Então É, vou mostrar pra vocês aqui Agora Quem não quiser ver Pula o vídeo aí uns 20 segundos Dá pra vocês verem Ó Tá vendo? E Pronto Agora quem já pulou o vídeo É E eu desloquei a mão também Essa mão que eu tô segurando no celular agora pra gravar Eu desloquei a mão Já melhorou Já consegui Tive que ir no médico e tal Pra arrumar Fui duas vezes No massagista lá Terapeuta Sei lá o que que é o cara Que ficou mexendo na minha mão Conseguiu arrumar Ficou torta a mão E ficou doido demais É isso aí rapaziada Graças a Deus eu tô bem Tá Eu não tava sozinho Tava com a minha esposa também E Ela ralou bastantinho também Mas tá melhor Graças a Deus É isso aí O que importa é que a gente tá bem Né rapaziada Aí ó O pneu apareceu um pouquinho no canto O que importa é que a gente tá bem Graças a Deus Livramento de Deus Da gente não ter machucado o pior Sei lá A moto a gente arruma A gente fica triste Fica de ver a moto assim Mas a moto a gente arruma Né Importante a saúde A gente tá bem Desraladinha Não dá nada É isso aí Obrigado rapaziada A todo mundo que assistiu o vídeo Deixa o like Pra fortalecer a gente Aí pra ajudar É um vídeo triste Mas deixa o like Que ajuda nós Se inscreve no canal Que a gente tá querendo chegar A 2k De inscritos Até o final do ano Ainda esse ano 2021 A gente vai chegar A 2 mil inscritos A gente tá aí Com os planos aí A gente tá colocando vídeo 3 vídeos por semana Toda terça Quinta e sábado Essa semana Ficou sem vídeo Devido a isso Porque sou eu Que edito os vídeos E como eu fiquei Sem as mãos pra mexer Né Tava a mão toda enfaixada Eu não tava conseguindo Editar os vídeos E soltar Então é isso aí A gente tem uns vídeos Gravados já Mas eu vou dar prioridade Pra esse aqui Então esse aqui vai sair Antes dos vídeos Que a gente já tem gravado Então é assim mesmo Rapaziada Infelizmente acontece essas coisas Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo A gente vai arrumar a moto Já tem umas pecinhas Aqui atrás Que eu vou trocar ali Já Vou contar pra vocês já Eu comprei a lente da seta A aba Do tanque E O estribo Que tava quebrado E o pneu pra trocar É isso Então Outras coisas Vai ficar pra depois Vai ficar os detalhes E tal E eu vou fazer o vídeo Pra vocês trocando de novo Essas peças Porque sempre tem gente Que entra no canal As vezes quer trocar da moto Também não sabe E a gente tá aqui pra isso Pra ajudar Quem quiser fazer Na casa Mexer na moto A gente tá aí Pra dar as dicas Beleza E quem quiser também Trazer as motos aqui A gente mexe A gente faz Todo tipo de serviço em moto Desde trocar um acessório Colocar acessório Peça Parte elétrica Motor Tudo A gente tá fazendo aqui agora Graças a Deus A gente tá conseguindo mexer aqui Na oficina Eu tô aqui agora Na oficina A moto tá na oficina Tô gravando E graças a Deus A gente tá conseguindo mexer aqui E se Deus quiser Até ano que vem Eu vou conseguir abrir A minha oficina Deixar de portas abertas Aqui Pra cliente Pra todo mundo Então quem quiser aí Quiser ajudar A fortalecer a gente Quiser trazer as motinhas Aí pra gente mexer Já tá sabendo aí Que a gente tá com a oficina Pra mexer em moto Beleza Então rapaziada Esse foi o videozão de hoje Voltando aqui Outro dia Pra finalizar o vídeo Pra vocês Tô editando o vídeo agora E vi que ficou faltando A finalização Então Se você gostou do vídeo Deixe seu like Um vídeo triste né Não tem como Pessoa gostar Uma coisa dessa Mas deixa o like Pra fortalecer a gente Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu